Olá pessoal, começa agora mais um Nossa Terra aqui pela TV Tribuna SBT. E aí, tá de férias? Tá curtindo as praias, as montanhas do Espírito Santo? Nós também estamos. Aliás, mais ou menos, né Gustavo? Começamos a trabalhar já. Em 2014 o projeto será completamente diferente. A gente vai mostrar muito mais coisas do Espírito Santo e explorando cada vez mais o orgulho de ser capixado. Isso fazemos com muita paixão porque adoramos realmente essa terra. Mas no ano de 2013 colocamos o pé na estrada, viajamos muito. E eu estive em uma região que tem uma iguaria peculiar desta região, desses municípios. Eu tô falando da famosa carne de sol, de montanha, de pinheiros e dos municípios vizinhos. Confira essa matéria. Eu vim aqui em sua cidade para falar de uma iguaria da cidade. A carne de sol. A carne de sol. Que não é a carne seca e nem o... E nem a carne de charque. Muita gente faz essa diferença, né? A carne de sol é um produto diferente. Ela tem uma história bastante comprida porque o povo de Pinheiros, basicamente, é constituído por mineiros e baianos, né? Então nós não temos aquele sangue apurado. Somos de miscigenações diferentes. A carne seca é aquela carne que passa um período mais tempo na salmoura. Então ela praticamente fica desidratada. Agora a carne de sol não. É aquela que ela fica pouco tempo, coisa de 4, 5 horas só no sal. Então já é uma carne mais gorda. Também. Tem gente que prefere ela mais magra e ela mais gorda. A diferença da carne de sol é que você, ao cortá-la, você vai perceber que ela está queimada de sal. Só por fora mesmo. E por dentro ela está vermelha e suculenta. E o sabor é completamente diferente do ângulo da carne de sol. Diferente. E outro diferencial nosso aqui, inclusive, é um produto que está aí recebendo uma certificação de reconhecimento internacional. É o IG. A característica da carne. Aqui não se abate gado macho. Aqui se abate novilhas. E o aspecto geográfico aqui também da região influencia muito pela questão da planície. Então o gado não força muito a sua carne. Então não fica pesado, não fica duro, né? Isso, a carne fica macia. E é isso que tem sido um dos fatores muito importantes que dão o diferencial da nossa carne. A carne de sol aqui. Ó, vão invadir com a gente aqui em um açougue. Pode entrar? Se fosse na casa, a gente bate assim. Dá pra bater ainda? Pode bater. É sua casa aqui, não é? Sim. Como é que está, meu irmão? Como é que é seu nome? Ivânio. Ivânio. Isso. O Fábio falou que quem sabe fazer carne de sol aqui é você. Especialista. Especialista. Obrigado, a gente agradece por isso. E já deu uma explicada na diferença entre a carne seca e a de sol. Dá uma forçada aí. A diferença total, básica é qual? Entre uma e outra. A carne fresca é uma carne que não tem o mesmo sabor no qual a gente salgando a carne, né? É que nós vamos salgar a carne pra quê? E além de salgar essa carne, também ela é um produto hoje que é o carro-chefe do nosso dia-a-dia nesse trabalho. Essa parte aqui fica... qual parte do boi? Ou seja, aqui não é boi, né? Como você já falou, a carne aqui é da novidade. Qual parte? Essa é a chã de dentro e também todos falam colchão mole, né? Em alguns lugares é colchão mole. Aqui a gente trata esse chã de dentro. Então vamos falar do jeito que é feito aqui, que aqui é melhor do Brasil? Chã de dentro. Chã de dentro. Vamos lá, então aqui nós temos uma peça aqui, tem mais ou menos quantos quilos? 10 quilos. Eu sou bom nisso, hein? Tem 9, 8 pouquinho alguma coisinha. Tô te falando que eu sou bom na pesagem? É, 10 quilos mais ou menos. Tá, e aí, como é que é o processo? O processo, nós pegamos ela, o processo não tem segredo, né? É simples, é simples, aí não tem muita coisa pra apresentar porque é um processo simples. Mas também não ensina não, senão vai ter caindo de sol agora no mundo inteiro, velho. Exatamente. Passa algumas coisinhas, mas não fala tudo, não. Eu gostaria, assim, mesmo que muitas pessoas talvez possam aprender, né? Mas o que a gente recebe de graça, de graça a gente também poderia usar, né? Exatamente, exatamente. Nós gostaríamos só de abrir ela, né? Vamos lá, abre aí. De uma forma específica. A faca não pode ser pequena, né? É, tô vendo aí que tem que ser uma... Ela dá essa abertura. Certo. Depois nós viramos ela. Então deixa com essa gordura, tudo jeito que tá aqui. Exatamente. E aí depois nós vamos retalhar. Isso tudo sem cortar a carne, ela tem que ficar toda... Inteira. Inteira. Beleza. E aí... Vamos salgar. Vamos lá, pega o sol. Vamos pegar o sal. Vamos salgar. Por quanto você vai pegando o sal aí, Fábio? Gira mais ou menos por quanto o quilo aqui? É quilo? Peça? Como é que vende? É quilo. Quilo? Tá oscilando entre 16 e 17, né, Isvano? Exato. O quilo. Aqui, por incrível que pareça, a gente acha até porque pela lógica, a carne de sol, ela tinha que ter um preço melhorado. Agregar um pouco mais de valor porque ela sofre perda no líquido dela, na perda de líquido. Então ela teria que ser mais cara do que uma carne in natura de primeira, né? Então, mas eles mantêm aqui, os açougueiros mantêm o preço da carne de sol como o preço de uma carne de primeira. Show. Aí pega o sal. O sal é qual? Sal firme ou sal grosso? Sal holandês, né? O sal comum. Ah, tá. O sal comum. Aqui vai. Uma quantidade significante, né? Quem já tem uma base total. Geralmente uma peça dessa aqui, você põe o quê? É uma peça de 10 quilos, vai dar aí na faixa mais ou menos de 1,2 kg de sal, né? Tipo 10, são 10 quilos. Aí nós vamos virá-la. Certo. E aí vai jogar entre essas... Essas... Exatamente. Meu amigo, isso aqui com a mandioquinha nem peça. Nossa. Se tiver uma gelada, água gelada, fica melhor que tá tendo. Então essa história que fala de sol, na verdade é histórico, né? Lá no Brasil Colônia. Brasil Colônia. Naquela época não havia energia, então o processo pra conservação da carne era com pimenta do reino e sal. Certo. Então isso, como eu te disse, é um produto que já vem rompendo décadas. Usa-se o nome porque naquela época salgava com pimenta do reino e sal, depois ela era colocada no sereno, de um dia pro outro, e passava uma boa parte no sol pra que ela enxugasse também. Dava aquela amedecida, dava aquele choque. Aí dá nome de carne de sol por isso aí. Que bom. Então vamos fazer, meu irmão. Obrigado. Foi bom estar com você aqui. Você acabou cheio de sol também. Foi bom estar com você aqui. E eu vou agora na casa de uma senhora aí que disse que é a melhor carne de sol feita no Brasil. Ótimo. Eu nem vou te convidar não que você tá em horário de serviço, eu acredito que você vai ficar agarrado aqui. Sim, sim. Mas nós vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos embora? Vamos lá. Valeu, meu irmão. Valeu, um abraço. Valeu. Vamos chegar pra cá. Tia Carmo, tudo bem? Tudo jóia com a senhora? Bem-vindo. Tudo bem mesmo? Tudo bem, graças a Deus. A carne de sol aqui. É carro-chefe? É carro-chefe. A carne de sol é um produto que é fácil de preparar e muito saboroso. Então ele cai com muitas outras coisas. É, eu estava lá no processo de produção, preparar também, fazer a carne de sol não é tão complicado, mas precisa ter uma mão boa, precisa saber fazer. Eu acho que pra fazer aqui também, né? Com certeza, aqui também. A gente tem que saber qual é o sabor, o ponto do sal nela. É de sol, mas... É, tem isso também, porque na carne de sol, você não pode botar mais sal ou não? Não, não pode mais pôr sal, tem que tentar ver, né? O sabor exato. Se precisar tirar mais um pouquinho, tem que tirar. Mas, geralmente ela, quando o açougueiro já sabe preparar mesmo, ele já prepara no ponto. Deveu uma lavadinha, tirou o sal, tá pronto pra ir pra churrasqueira ou pro forno. E a senhora fez uns pratos especiais pra gente aqui. Todos eles têm a carne de sol. Todos eles têm carne de sol. Meu amigo, só de lembrar dessa carne de sol, dá água na boca. Pensa num trem gostoso. É a carne de sol de pinheiro, de montanha e dessa região aí. Olha, vambora pro intervalo comercial, mas antes eu quero dar dois toques importantes. O primeiro que a Indus tá com uma promoção especial no verão. O verão é a melhor estação pra tirar aquelas férias e relaxar. Então passe numa loja Indus, porque o seu verão merece o melhor da estação. Indus, valorizando o seu visual. Meu motivo, seu motivo, todo mundo encontra um bom motivo. Da educação infantil ao pré-vestibular, você tem 40 motivos para ser Contec. Agora com opção de horário integral. Aulas 3D, plataforma interativa, estrutura completa, aprovação na UFIS e IFES. Conteclândia, Contecnológica. 40 motivos e o melhor custo-benefício. Colégio Contec, do infantil ao ensino médio, pré-IFES e pré-veste. Colégios Contec, 40 anos e 40 motivos para você matricular o seu filho no melhor colégio do Espírito Santo. Vambora pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Nossa Terra. Se liga na gente, que você sabe, tô ligado em você. Já estamos de volta do intervalo comercial. E chegou a hora de você conhecer a vencedora da promoção Natal dos Sonhos, caminhão de prêmios Grand Center. A promoção aconteceu em todas as lojas e foi um sucesso. E a sortuda foi a Dona Áurea Regina, moradora de Maratais. Olha, eu passei lá por acaso, aí cheguei, foi um bom atendimento, que eu acabei saindo de lá comprando um celular e uma máquina de lavar. Sabe qual é o melhor disso tudo? É quando uma promoção acontece e ela tem isso, esse selo de garantia, a amostra da entrega. O que a gente faz, o que a gente fala, a gente cumpre. Né? Aí se ela for. Não é isso? Com certeza. Grand Center, seu centro de novidade. E a Grand Center possui lojas no sul do estado, na Grande Vitória e na região de Montanhas do Espírito Santo. E é pra lá que vamos agora. No ano passado, nós fomos até o município de Brejetuba e conferimos de perto a maior coagem de café do mundo. Veja! Chega pra cá, meu amigão. Esses bastidores aqui, as pessoas já estão encantadas, muita gente vendo, mas não é fácil não. O processo é complicado pra realizar isso. Sem dúvida, envolve muita gente. São mais de 50 pessoas envolvidas na organização desse café. Vão ser coados 400 quilos de café. São 8.200 litros de café que vão ser coados. Então a expectativa é enorme. Na coagem do maior café do mundo, é utilizado um coador gigante, que mede 2,20 metros de diâmetro, por 2,70 de altura. E uma xícara gigante, com capacidade para 8.260 litros, medindo 2,70 metros de altura, por 2,50 metros de diâmetro. Brejetuba se projetando no Brasil, no mundo, coando o maior café. A quantidade de café, 400 quilos de pó de café, mais de 8 mil litros de água. E a hora que junta uma multidão dessa, pra ver qual café, é uma demonstração clara de que esse amor está cada vez mais forte. E que a gente vai usando o café pra poder gerar oportunidade pra todos os capixabas e gerar oportunidade àquele projetor. O Kismotel é incomparável e, com certeza, aqui você vai realizar todas as suas fantasias. Possuímos 61 suítes e a Casa Cauta está com a promoção imperdível de inauguração este mês. Venha conferir! Para a sua segurança, oferecemos vários serviços, cumprindo todas as normas dos padrões internacionais de qualidade. Venha comprovar e se surpreender! Kismotel, prazer em ter você! Eu quero mandar um abraço muito especial ao seu Antônio Dalcol, a Elie, a Júlia, todos os funcionários dessa casa, aliás, desse time show de bola que é o Kismotel. Aliás, já estamos com promoção da Copa, tá? Quer bater um bolão com o seu amor? Vai no Kismotel. Melhor atendimento e qualidade não existe igual. Incomparável! Sempre o Kismotel. Você gosta do som da viola caipira? Aquele som chonado? Aquele som que faz você lembrar do interior, das coisas boas do interior? No ano passado fizemos uma matéria falando sobre a produção de viola caipira. Olha aí! O primeiro e mais importante passo na criação é a seleção de madeira. Essa escolha irá afetar diretamente a qualidade do som do instrumento. Que é o jacarandá. O famoso jacarandá. O famoso jacarandá, a madeira brasileira, né? O melhor jacarandá, né? Tem um jacarandá indiano aí que se usa, mas esse é o jacarandá da Bahia. É o jacarandá mais cobiçado no mundo todo. É o timbre mais bonito, mais gostoso de se ouvir. Renato, como nós já falamos, demora quase dois meses pra se produzir um instrumento. A gente tá fazendo uma simulação aqui, pras pessoas terem uma noção. Então a gente tá aqui, já dobrou e agora vem pra parte formação. Formação. Exatamente. Agora a gente começa a formar o corpo do instrumento, né? A simulação não tem como a gente mostrar, assim, tá mostrando todas as etapas, mas de uma forma mais rápida. Então essa lateral dobrada, ela vai vir pra essa forma, né? Tá certo? Forma padrão. Padrão, né? O instrumento entra aqui, essa lateral ainda não vai dobrar, porque ela não foi totalmente dobrada. Mas ela vai entrar aqui, ela aqui dentro. A gente coloca esse reforço aqui, cola ele nessa lateral. Se você pegar um violão, você vai ver que ele tem uma partezinha aqui nas laterais, que é mais ou menos parecida com essa aqui, né? Que é o reforço pra colar depois o tampo, tanto nessa parte quanto na de baixo. Cola o tampo e cola o fundo. Certo. Nessa parte. Terminou esse processo, colou as duas laterais com esse reforço, a gente parte pro fundo. Certo. A produção do fundo, eu já lixei um fundo, né? Agora, vocês viram ali o processo. Lixou ele. O reforço tá colado, a gente cola o fundo. Que também é de acarandar. Que também é de acarandar. Cola ele aqui, nessa forma, né? E fica aí em torno de 24 horas pra essa cola secar. Mas essa parte é muito importante, que é a parte do tampo. A madeira é cola. Isso é um pinho sueco. Essa madeira é europeia. No instrumento, assim, que eu produzo, geralmente a única madeira que eu uso, que não é brasileira, é o tampo. Geralmente é um cedro canadense, é um abeto italiano, um pinho sueco, que é o caso dessa madeira aqui. Essa madeira, ela, particularmente, ela influencia em que? No som. No som? Ela determina, na verdade, o som. Tanto na projeção sonora, quanto no timbre. Ela, a espessura dela, de acordo com o timbre que você quer, eu vou mexer na espessura dela, né? Essa espessura comanda. E tem também um leque que é colocado por dentro do instrumento, que nós chamamos de leque harmônico. Aqui vai ficar a boca do instrumento. Então aqui ele já tá direcionando o som, meio que encaminhando pra parte central e pro som sair. Não é isso? Vai chegar? Vai chegar, né? Por exemplo, aqui nesse ponto aqui, esse leque já está aqui por dentro. Já tá por dentro, né? Nós vamos abrir aqui e quando a gente abrir, você vai perceber que o leque tá apontando pra cá. Todo o processo de fabricação pode levar entre três semanas e dois meses, dependendo da quantidade de trabalho, detalhe decorativo e capricho no acabamento do instrumento. O resultado final é um instrumento muito superior a de um produzido em massa, tanto na construção quanto na sonoridade. Nesse processo de montagem, a última parte é o verniz. Mas você tá falando desse verniz comigo desde a hora que eu cheguei aqui, que ele é fundamental na sonoridade. Exatamente. O verniz, como eu expliquei, Jean, o tampo é de madeira mais macia, então você entende que a corda vai vir aqui no cavalete e vai fazer aquela vibração quando você toca e essa vibração vai passar pro tampo. Então o tampo tem que ser macio pra ele vibrar e produzir a energia sonora, né? E se você coloca um verniz, por exemplo, um verniz de automotivo, que é extremamente duro, você vai enrejecer o tampo e vai diminuir a vibração. Aqui nós estamos com o instrumento bem andado aqui, mas quase pronto. Mas aí você pega essa parte já que tem... É, são as tarraxas, né? As tarraxas. As tarraxas. Aqui tem já os trastes, que nós explicamos ali atrás, né? Que já foi colocado. Esse aqui é osso? Esse é osso. É osso? É osso. O osso dele é um som mais refinado, né? Tanto aqui quanto aqui. Aqui também essa peça é o rastilho, também é de osso. Aqui a gente tem um cavalete que a gente produziu de jacarandá, né? Finalmente, as cordas são colocadas e o violão é mais uma vez inspecionado antes de ser entregue ao cliente. Esse é o Renato Violeiro, talentoso, toca muito. Vem cá, todas as viagens que fazemos no Espírito Santo, fazemos com a parceria da Presti Locadora. Vai locar um carro? Não adianta correr pra lá e pra cá. Vai direto na melhor. Presti Locadora. A Presti Renteacar é uma empresa genuinamente capixaba. Atuamos no setor de locações de veículos com e sem motorista. Temos como principal objetivo atender e superar as expectativas de nossos clientes. Aluguel de veículos com descontos incríveis. Diárias a partir de R$ 35,00. Aonde você for, a Presti vai com você. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais Nossa Terra. Meu amigo, já está de volta a Nossa Terra e eu quero falar com você de uma TV por assinatura que não tem pegadinha de preço. Eu vou falar da Sky. E na Sky os planos e pacotes são 100% transparentes com a melhor programação para você e sua família com preço a partir de R$ 49,90. E o melhor disso tudo, o preço não muda depois de 3 meses. Não é promoção, é o preço mesmo. R$ 49,90. Ligue agora mesmo e assine. 4.004 11.11. A Sky tem um monte de canais com filmes dublados, desenhos, canais religiosos, esportes, documentários e muito mais. Na verdade é muito mais TV e cultura para todo mundo. Não deixe sua família fora dessa. Ligue agora mesmo e assine. 4.004 11.11. E fale com atendimento 11 vezes campeão. E descubra por que todo mundo quer ter Sky. Sky, você na frente sempre. Ao meu lado um cara que eu admiro. Eu conheço o trabalho, eu sei da sua história um pouco. Mas a gente vai fazer aquela mistura gostosa. Falar um pouco das nossas potencialidades e atrativos do município de Serra e falar também da sua história. A história é bonita. Quem é eu? Quem é eu? Quem é ele? Quem é eu? Playboy de mar. É o Zezinho Gasolina que tem vários personagens. Mas o mais marcante atualmente nas rádios, também lá no programa do Radinho, é o Zezinho. É o Zezinho Gasolina que é o meu, vamos dizer assim, que é o meu personagem carro-chefe. É onde tudo começou. Tem todos os outros personagens lá do quadro que participam das aventuras do Zezinho Gasolina. Tem também o Tony Bala de Prata que é um outro quadro. Mas é realmente o Zezinho que mais marcou. Eles arrumaram o microfone, vão te pendurar na cara, agora que eu estou pregóia demais. Com seis quilômetros de extensão, a Lagoa do Juara está situada em Jacaraípe, no município da Serra. E é conhecida pela produção e comercialização de tilápias. Na hora que eu perguntei, tem muito peixe aqui? Ele falou, não, tem peixe. E mais esses passarinhos que ficam rodando aí, pescando. Ele falou, é, tem jacaré, tem jiboia. Então não pode cair nesse negócio, senão eu estou lascado. Meu Deus do céu. Aí nós estamos aqui, ó. Tem uma jiboia aqui, ó. Pra que eu não saio daqui ninguém me tira. O viveiro abriga 156 tanques de produção do peixe, que se tornou a principal fonte de renda de muitos moradores da região. Esses aquicultores se organizaram numa cooperativa que contou com a orientação técnica do SEBRAE no Estado do Espírito Santo. Mas é bacana você ver assim, conhecer tudo isso, né? Você chega num restaurante, pede um peixe, você não sabe a história daquele peixinho juvenil que foi lá escalar. O trabalho que deu, é diferente de você pegar um peixe no mar, né? Claro que tem todo o trabalho do pescador também, você pegar um peixe no mar ali, tal. Alô? Opa! Peraí, o que é? Fala! O que foi, você tá assim? Eu tô em Jacaraípe. Tô gravando aqui. O que foi? O que foi, rapaz? Morreu? Tá. Na rodovia do sol agora? Tem uma caneta, aonde? Na rodovia do sol? Peraí. Perto do pedágio. Tá. Mas agora, foi agora, eu tô num barco aqui, eu tô longe. Não, não vamos ver onde é isso. Hã? Eu tô... É... Sei. Aonde? Eu tô, eu e o Jean aqui da tribuna, eu tô gravando um programa aqui, eu tô aqui em Jacaraípe, todo mundo... Tá longe? Vamos... Tenta dar na chave, esse carro tá morrendo toda hora. É gasolina ou bateria? Tá, tenta aí. Porra... O cara não errou, meu deайтесь. Ahahahah. Ahahahah. Tá morno ali, é remove, meu deus. Ahahahah. O cara consegue pegar aqui, tu também é lindo Dся. Porra, eu tô aqui pelo celular aqui pra botar no card doé. Ahaha. Ahahahah. Ahahahah. Você é que já tá acostumado, caiu Cheguei ao invés de só fazer pegadinha de lá Caramba Porra, meu Deus do caramba Sabe que o cara pra gravar chove Tá tudo dando errado Eu tô achando que eu vou voltar nadando Morreu o carro, morreu o carro Não, pô, meu Fiquei preocupado, rapaz Mas foi bom Vamos continuar aqui depois dessa pegadinha que ele fez aqui Morreu, então Morreu o carro, bateria, dá lá na chave Esse carro velho é difícil, né? O Zezinho Gasolina hoje faz quantas rádios no Brasil? No Brasil hoje são 82 emissoras 82 emissoras E em Boston, nos Estados Unidos Não é piada, é em Boston mesmo Na rádio 650, né? 650 de Boston E também na rádio Record Internacional de Lisboa Que é onde, então são 84 emissoras no Brasil Você aqui monta tudo? Tudo Eu crio texto, faço personagem, pegador Oi, Zóia, tudo bem? Que é um pegador Tem o Bartira Eu sou o Bartira! Tudo que ele ganha, o Bartira Patrícia Olene Todos os personagens ali do quadro As Aventuras E uma coisa bem bacana que eu acho É que o Zezinho Gasolina Que é o meu O quadro As Aventuras do Zezinho Gasolina Ele começou aqui no Espírito Santo Depois foi pra Ibatiba Foi pra Linhares, Colatina Barra de São Francisco Foi pra Castelo Então as emissoras aqui Praticamente todas as emissoras Também em Boa Esperança A minha colheira A minha colheira Fizeram parceria Depois virou uma empresa E começou o quadro Conquistar aqui o Espírito Santo Aí depois foi pro interior de São Paulo Aí depois hoje a gente vê Que é um humor que fala a linguagem do Brasil Tem São Luís do Maranhão Tem no Rio Grande do Sul Tem em Mato Grosso Tem em Rondônia Tem em Manaus Que eu acho assim É bem simbólico A grande é gregos e baianos A grande é gregos e baianos Tem em Minas As principais cidades de Minas Gerais Uberlândia, Uberaba Então é assim É um humor que fala a língua Do povo brasileiro Tudo isso e muito mais Você confere sempre aqui No programa Nossa Terra Na TV Tribuna SBT Semana que vem tem mais Fica ligado com a gente Uma das duas 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 E aí